Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo, passo a passo, para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes de a gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de conferir a descrição desse vídeo para que você possa ter acesso a todo o meu material de forma completa para que você possa aprender tudo o que eu tenho para oferecer para vocês sobre análise técnica purista e oferta e demanda. Pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice. A gente pode observar as movimentações que nós tivemos aí no pregão de hoje. Hoje, mercado bem travado, seguiu uma movimentação bem direcional. A gente teve ali no começo do dia um rende de 480 pontos, o mercado trabalhando aqui nesse intervalo. Depois ele começou a andar para algum lugar. Nós tivemos ali o mercado perdendo principalmente esse canal de alta que o varejo estava observando, ganhando o cenário 1, que seria a perda do choque, onde a gente acreditava que esse movimento seria uma mitigação até esse order block que não estava sendo mitigado. E aqui, a partir desse order block, o mercado poderia cair ou ele poderia se sustentar acima dele, que foi o que aconteceu aqui, e permanecer acima buscando novos níveis. Se a gente for analisar aqui, pessoal, eu considerava esse movimento aqui um movimento numa região boa para se vender. Estava apostando no movimento aqui em que a gente poderia testar o fundo de continuidade, porque eu acreditava que o mercado estava um pouco barato para se vender, melhor do que aqui, não era. Mas também estava muito caro para comprar. Então aqui a gente tinha basicamente o meio de uma região de dois pontos, de dois order blocks importantes, o que acabou deixando essa região um pouco desconfortável, uma região um pouco ruim para a gente trabalhar. Mas acontece que amanhã vai estar pior, porque a gente tem aqui o mercado de uma movimentação como essa. Você tem um mercado sem muita referência. E as referências que nós temos aqui, principalmente, é este order block que a gente já sabe que ele segurou ali embaixo. Aqui em cima seria o nosso topo de continuidade. E se você quiser ali adotar alguma leitura do varejo, utilizando a linha de tendência aqui, você projetar essa paralela para cima. Essa paralela aqui vai ser um pouco pequena, você pode até utilizar essa região desse canal um pouco maior. Você vai ter uma referência um pouco maior. Você vai ver que o mercado está travado entre essas duas regiões, esses dois canais. O que é mais importante para a gente analisar é saber que acima dessa região desse choque, o mercado vai estar utilizando esse ponto como principal suporte do dia. E como sendo o principal suporte do dia, a gente pode esperar um teste dessa região aqui para jogar o preço para cima. Lembrando que a gente tem o que nós chamamos de princípio do ventilador. Caso o mercado venha trabalhar dentro do princípio do ventilador, nós vamos testar, inclusive, essa parte inferior desse canal. E caso o mercado perca o choque, é de extrema importância você saber que pode acontecer uma manipulação de ordens aqui dentro dessa região. Porque muita gente vai estar querendo comprar essa extremidade de canal. A gente pode utilizar esse fundo aqui como sendo o nosso alvo para essa movimentação dessa manipulação de fundo. E aqui em cima, a continuidade, você tem ali clássica continuidade de topo, com o mercado fazendo manipulações ao longo dos fundos. Lembrando que tente dar prioridade para comprar cada vez mais barato, para você não comprar ali numa movimentação extremamente cara, igual eu falei para vocês hoje cedo. Então você tem esse micro canal com esse canal maior. Eu, particularmente, daria ali uma prioridade maior para o canal maior, obviamente. Porque esse pequeno canal aqui pode ser uma simbologia de um ruído. O mercado, porque ele ganhou essa região de topo, ele está aceitando ser negociado cada vez mais. Então a gente pode esperar uma mitigação até essa parte de baixo para ele executar todas as ordens limite que ficaram restantes aqui, antes dele prosseguir com o movimento de alta. Então para isso você precisa entender que o mercado pode fazer essa retração ali. Eu vou só apagar esse pequeno canal aqui para não confundir ali as pessoas na hora de traçar as regiões. Bom, dólar, eu falei para vocês sobre essa movimentação de altíssima liquidez que poderia acontecer aqui. Falei para vocês que o mercado poderia estar manipulando essa região, porque grande pessoas ali, uma grande quantidade de pessoas do varejo estaria apostando em compras em uma região de Fibonacci. O mercado pegou essa liquidez e jogou tudo para baixo. Agora, basicamente, o que a gente tem para analisar? Nada, não mudou nada na nossa leitura do dólar. Eu permaneço com a mesma expectativa. Teste do order block superior. Fundo de continuidade está lá embaixo. O mercado está negociando dentro desse range. Se você quiser, você pode apagar esse canal. Se você não quiser, também não precisa pagar. Mas, era de extrema importância você lembrar aquilo que eu falei, que seria a manipulação dentro dessa região conhecida como Bisoni, porque muita gente estaria olhando para compras nesse ponto. O mercado passa atravessando, depois faz uma manipulação de topo aqui, inclusive, e lá embaixo faz uma manipulação de fundo e volta a testar. Manipulação extrema aqui nessa região do dólar de hoje. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.